Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Depois dessa pandemia de coronavírus que nós ainda estamos passando, é preciso considerar quais os efeitos dessa pandemia na economia. O governo federal, através do ministro Braga Neto, está lançando o chamado Plano Marshall Brasileiro, que na verdade é um plano de recuperação da economia do país e que no fundo considera a necessidade da participação direta do Estado na reativação da economia para favorecer o bem-estar da sociedade brasileira. O Plano Marshall que aconteceu nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial foi um plano considerando a necessidade de investimento do setor público e privado na sociedade americana, senão tudo se acabaria de vez. Depois dos problemas gerados com a Segunda Guerra Mundial, foi necessário um Plano Marshall. Esse Plano Marshall também foi feito no sentido de trazer benefícios para a população, gerar renda também, fazer a economia funcionar e também tinha um clima político que era contrário ao avanço do comunismo no mundo. Na verdade, esse plano brasileiro, ele também carrega esse pano de fundo. O que é interessante nessa história todinha é porque o Paulo Guedes, que é o defensor intransigente do Estado Mínimo, ele está perdendo força. Isso é uma demonstração clara. Quem está agora, no caso, comandando boa parte das ações da economia é o Braga Neto. Aqui no jornal 247, diz o seguinte, O Plano Marshall, de Braga Neto, enterra a era Paulo Guedes na economia. O general determina investimentos de 300 bilhões em infraestrutura. Derrotado, Paulo Guedes fala que é a volta do modelo Dilma Rousseff. Chamado de ProBrasil, o programa que chegou a ser apelidado inicialmente de Plano Marshall brasileiro, prevê o incremento de 300 bilhões e 250 bilhões em concessões e parceria público-privado e outros 50 bilhões de investimentos públicos. A coordenação será do ministro Braga Neto. Reportagem do Estado de São Paulo informa que o Braga Neto falou sobre a aceitação unânime do programa em todos os ministérios, mas a ausência de Paulo Guedes é um sinal das divergências. Além disso, não houve anúncio do volume de recursos públicos que pode ser desembolsado. A primeira reunião de trabalho será na próxima sexta-feira, no caso amanhã, quando cada ministro vai levar as suas propostas. A fase de estruturação será feita entre maio e julho. Os detalhes dos projetos serão feitos em setembro para a implantação a partir de outubro. Com esse problema do coronavírus que vai gerar uma recessão, inevitavelmente é preciso uma reformulação do Estado brasileiro. E não há como salvar o Brasil se não tiver a participação direta do Estado. Por isso que essa proposta que vinha antes das reformas que diminuem o Estado só trazem prejuízo para a sociedade como um todo. Como se deve saber, o Estado, na visão do liberalismo, deve servir apenas para garantir os beneplastos da iniciativa privada. Enquanto isso, a maioria da população sofre e sofre muito. Mas não há como pensar numa reformulação do país depois da pandemia do coronavírus, porque nós temos principalmente com a questão necessária do isolamento, vamos ter recessão, sim. A questão é saber como enfrentar. E este plano é uma prova fundamental de que o Estado não pode se imiscuir dessa participação. Uma derrota para o Paulo Guedes, com certeza. Não esqueça de se inscrever no canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades, acesse nossas playlists de sociologia, política, atualidades e muito mais. Até mais.